Hum, quantos atores gays tem na Globo? Será que você acerta? Pois é, é uma situação complicada hoje em dia. Os atores já não escondem sua sexualidade há algum tempo. 70 galãs gays e algo mais da TV Globo, bloco social, começando. Pois gente, vou te dar um desafio. Quantos desses você já sabia? Começando pelo Alejandro Clavô. Ele brilhou em misérios como Rens Garrits, fez várias novelas como Pantanal e muita gente não sabia que o rapaz já namorou alguns homens. Será que ele está solteiro hoje em dia? Sim ou não? Tem também Alexandre Barillari. Brilhou em novelas como Alma Gêmea, Por que não, que rei sou eu? Quem tirou ele do armário foi o amigo Léo Dias, que confessou que eles já namoraram a mesma pessoa. Ele atuou em várias novelas de muito sucesso, bíblicas da Record. Nessa lista tem também outro grande ator brasileiro, ninguém menos que Amaury Lourenço. Ele fez muito sucesso em Terra e Paixão, novela de 2023 da TV Globo. No início era bissexual, depois descobriram que ele tinha um namorado. Quem será esse namorado do Amaury Lourenço? Me conta agora que eu quero saber. Na nossa lista, claro que tem ninguém menos que Arlindo Lopes. Arlindo já atuou em Da Cor do Pecado, Loucos por Elas, Sabor da Paixão, Faça Sua História, A Série, A Colônia, Alguém Como Eu, entre vários outros trabalhos. O que muita gente que é super fã desse cara não sabia é que ele já namorou meninos, inclusive dizem que já namorou um famoso. Nessa lista é claro que tem Armando Babaioff. Além de ator, grande humorista, atuou em bom sucesso, foi um grande vilão. Fez Segundo Sol, Tijiti, Do Amor, A Lei e o Amor, Páginas da Vida e vários outros trabalhos. Ele é casado com outro homem há mais de 10 anos. Ari Fontoura dispensa qualquer apresentação. É um dos maiores atores da TV brasileira e muita gente curtiu ele em fusoê, com mais de 90 anos de idade, ainda atuando com muita perfeição. Ele nunca saiu do armário. A amiga Maria Zilda Bettlin foi quem disse que ele é gay. Chegamos a Bruno Fagundes, filho do ator Antônio Fagundes. A família sempre soube de sua sexualidade, mas o grande público só ficou conhecendo, sabendo que ele é gay e que tem um namorado, um global, Igor Fernandes, em 2022. E foi um grande bafafá da época. Todo mundo comentou. Tem também nessa história o cantor e galã, porque não ator, Bruno Gadiol. Ele brilhou no The Voice Brasil e tempos depois apareceu em duas temporadas de Malhação. Também participou de As Five, série da Globoplay e faz muito sucesso entre as meninas. O que muita gente não sabia na época de Malhação é que ele tem um namorado. Tem também um grande casal da TV Globo, Carmo Dallavecchia e o escritor João Emanuel Carneiro, de Todas as Flores, Avenida Brasil e grandes sucessos da Globo. Eles já formaram uma família, já estão juntos há mais de 15 anos e tem um filho. Bom, é muita felicidade dos três nas redes sociais. Charles Fricks fez muito sucesso na novela Terra e Paixão, um grande sucesso da TV Globo em 2023. Muita gente lembra que ele era o tio do Cauã Raymond e fez muito sucesso. No início da novela, pouquíssimas pessoas sabiam que ele é gay. Pois é, e ele fez muito sucesso e continua fazendo. Christian Chaves participou da novela RBD, que foi um grande sucesso lá no SPT, mas hoje está no Globoplay. Muita gente não sabia na época da novela que ele era gay. Ele saiu do armário depois que o folhetim saiu do ar e hoje segue fazendo sucesso com a comunidade LGBTQ+. Já Christian Malheiros faz muito sucesso com a nova geração, que curte a Netflix e que curtiu Sintonia, uma série de muito sucesso no mundo inteiro e que é brasileira e também em A Colônia. Ele já fez pequenas participações quando ainda não fazia tanto sucesso em Malhação da TV Globo. Hoje está estourado. Tem Diego Martins, que foi um grande sucesso, talvez um dos maiores papéis da novela Terra e Paixão, seu papel de estreia na TV brasileira. E muita gente que curtiu aquele sucesso na Globo sabe que o rapaz arrebentou e tem muita gente torcendo para que ele volte logo. Ele também é um grande cantor. Cantor também é Diego Montes, filho do Wagner Montes e de Sonia Lima, jurados do programa Silvio Santos do SBT. Ele começou na Record, na novela Rebeldes e fez vários trabalhos. Na Globo, ele participou de Bom Sucesso e outras novelas. Muita gente diz que é um dos melhores atores dessa nova geração. Diogo Vilela nunca falou sobre sua sexualidade, mas várias pessoas que frequentam boates, casas de show do Rio de Janeiro, dizem que ele sempre participou, sempre com muita alegria e simpatia. Ele brilhou em TV Pirata, Porquedão, o Alto da Compadecida e grandes sucessos da Globo. Heron Cordeiro fez Pantanal, participou de Terra e Paixão, já trabalha na Globo há mais de 20 anos. Muita gente lembra que ele formou com Bruno Galhaço um par gay na novela América. Na época, eles foram proibidos de se beijar. Será que hoje alguma coisa mudou? Sim ou não? Fernando Colunga faz muito sucesso nas novelas mexicanas. Maria do Bairro, A Usulpadora. Bom, essa novela era do SBT, hoje tá na Globoplay. O que muita gente no México diz é que ele já namorou escondido. Ninguém prova nada um ex-político mexicano que já faleceu. Chegamos então a Flávio Baurac, que tem um extenso currículo na TV brasileira. Arcanjo Renegado, Terra e Paixão, Meu Pedacinho de Chão, Filhos da Pátria, Impuros, Duas Caras. É muita coisa legal. O que muita gente não sabia é que ele já teve alguns namorados. Dizem que tá solteiro, mas quem sabe não encontrou o seu grande amor. Gil Coelho fez novelas na TV Globo, fez novelas na Record. Muita gente dizia, tempos atrás, que ele disputava com Maurício Destre o amor, o coração de Bruna Marquezine. Também diziam que ele namorava Rodrigo Simas. O que vale é que o rapaz é um grande ator de novelas brasileiras. Já o humorista Gustavo Mendes brilha na Globo, principalmente no Multishow. Já tem um bom tempo, há cerca de 10 anos. Participou do Treme Treme, do Chilindró e muita gente não sabia tempos atrás ou ele não queria sair do armário. Em meados de 2021, ele resolveu se assumir e assumir seus namorados. Tem também Gustavo Wabner, que foi o professor no carrossel do SBT e também trabalhou em novelas como Paraíso Tropical da TV Globo. O que muita gente não sabe é que ele é casado há quase 30 anos com um diretor de teatro. Sabia ou não sabia, me conta que eu quero saber. Chegamos então a Hugo Bonemer, que participou de Alto Astral, Malhação Casa Cheia, A Lei e o Amor, Passaporte para a Liberdade e muita coisa legal na TV Globo. Desde que começou a fazer sucesso, bom, nunca saiu do armário. Ele sempre esteve fora do armário. Ele é sobrinho de Fátima Bernardes e William Bonner. Icaro Silva é um dos melhores atores dessa nova geração da TV Globo e dispensa também apresentações. Fez várias novelas de muito sucesso e ele sempre fez questão de dizer, bom, pode me chamar de viado à vontade. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Chegamos então ao genro do Antônio Fagundes, o ator Igor Fernandes. Ele que participou da novela Bom Sucesso, participou de duas temporadas de Malhação. Claro que ele já iria brilhar com o seu talento. E agora, o genro de Antônio Fagundes, namorado do Bruno Fagundes, vai fazer ainda mais sucesso. Igor Corso fez várias novelas da TV, principalmente na Record, Prova de Amor, Milagres de Jesus. Até que em 2019, ele resolveu trocar o canal do Bispo pela Globo e fez Salve-se Quem Puder. Bom, nessa mesma época, ele resolveu se assumir gay e perdeu muitos seguidores que gostavam dele fazendo novelas bíblicas. Já o ator Irandi Santos fez sucesso em Amor de Mãe, Por Que Não, Pantanal, Por Que Não, Renascer. São muitos os seus sucessos na Globo, sempre arrebentando como um dos melhores atores da TV brasileira. O que muita gente não sabe é que ele é casado há mais de 10 anos com outro homem. Jesuíta Barbosa, quando surgiu na Globo fazendo sucesso em meados de 2018, Muita gente não acreditava que esse cara de verão 90 tinha um namorado. Pois é, tinha, acabou, trocou por outro, talvez quase namorava a Juma de Pantanal, mas segue a vida feliz. Johnny Mazzaro participou de Deus Salve o Rei, Verdades Secretas 2, Terra e Paixão, Amor Te Amo. Foram muitos os trabalhos desse pernambucano que ama atuar como um grande ator da TV. O que muita gente não sabe é que ele tem um namorado há mais de 5 anos e está quase casado. João Cortes, na época que o presidente era Jair Bolsonaro, ele disse que era uma fase muito importante e que todo mundo deveria se assumir gay para provar que as minorias e que todo mundo tem direito a ser brasileiro, seja como ele é, hétero, bissexual ou gay, está fazendo sucesso na Globo. Jonatas Faro está no ar em Cheias de Charme, a novelinha das empreguetes. Também atuou em várias novelas da Record. Foi namorado, marido de Daniele Wins. Pois é, ele está afastado da TV brasileira, mas já saiu do armário faz um bom tempo. Ele se considera bissexual. Nosso querido Jorge Fernando, diretor de Que Rei Sou Eu, Vamp, Verão 90 e outros grandes sucessos da TV brasileira já está no andar de cima. E quando estava entre nós, era um sucesso atrás do outro e ele nunca negou que fosse gay. Vamos que a gente chega a Leonardo Midiorin, que fez sucesso em Malhação, Senhora dos Destinos, Mulheres Apaixonadas, também atuou em novelas da Rede Record, sumiu um tempo da mídia e quando voltou, voltou namorando um publicitário. Ele está casado há cerca de um ano e meio e muito feliz. A gente torce para vê-lo na TV. Agora, Leonardo Vieira, acho meio difícil que a gente ainda curta vê-lo em uma novela brasileira. Até porque ele foi tirado do armário na época que atuava na Rede Record. Sofreu vários ataques nas redes sociais e deixou o Brasil mora com o marido em Portugal. Luiz Fernando Guimarães. O Rui de Os Normais, porque não da TV pirata, de grandes sucessos, novelas e séries da TV Globo. Luiz Fernando é casado há quase 20 anos com um empresário e adotou dois filhos. Segue feliz a vida e a gente com saudade, claro, dele na TV. Chegamos a Luiz Lobianco, que fez Segundo Sol, Férias em Família, Fora de Hora, Vai na Fé, Refém e muita coisa legal. Quem sabe o Vai Que Cola. Ele morava com um músico há cerca de nove anos e em 2023 eles resolveram se casar. Tudo certinho, com papel assinado. Luiz Miranda é um sucesso em várias novelas como Geração Brasil, Encantados, Mister Brawl, Sob Nova Direção, Zorra Total, A Grande Família. Ele faz muito sucesso em tudo que faz e faz sempre bem feito na TV Globo. Ele se namorar alguém nunca contou para a imprensa, mas acho que é homem. Tem também Luiz Salen, um grande sucesso em novelas como Anjo Mal. Também participou de Malhação. Fez uma participação em Sai de Baixo e em várias outras novelas da TV Globo. Luiz Salen está afastado da TV já faz um bom tempo e tem muita gente torcendo para que ele volte logo, porque era muito engraçado suas participações. Marcelo Augusto fez muito sucesso no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, quando todo mundo dizia e pouca gente provava ou sabia que ele era namorado do apresentador Gugu Liberato. Fez participações em Os Trapalhões, Turma do Didi e hoje segue afastado da TV. Chegamos então a Marco Nanini, o lineu da grande família. Ele que fez brega e chique, porque não, a rainha da sucata e vários grandes trabalhos da TV como o Alto da Compadecida. Ele disse que já namorou Wolf Maia, que não está nessa lista, e também é casado há quase 30 anos com um empresário de eventos. Já Marcos Pitombo foi um verdadeiro fusoê quando ele resolveu se assumir gay. Muita gente apontou vários namorados e não conseguiu provar. Ele brilhou em várias novelas da Record, muita gente conhece ele de lá. Na Globo participou de Aja Coração e foi um grande sucesso, um grande galã. Já Marcos Pigossi foi galã em sete novelas da TV Globo. Será que você lembra dele de Fina Estampa, de Salve Jorge? Que outro grande sucesso. Hoje está fazendo séries como Cidade Invisível, entre outras na Netflix. Casou com um diretor de cinema italiano e segue muito feliz. Já o nosso querido Marcos Oliveira fez novelas como A Viagem em 1994. Mas o público mesmo lembra dele de verdade em A Grande Família. É o nosso querido Beissola. E muita gente não sabia que ele é gay. Pois é, estouraram áudios por aí. Já o nosso querido Marcos Magela faz sucesso no cinema. Faz sucesso no Bike Cola. Já participou de algumas novelas da Globo. E sempre namorou homens bonitos. E muita gente segue torcendo para vê-lo feliz. Ultimamente tem sido repórter até do show da Madonna. Chegamos a Matheus Nastergalli. O nosso querido de O Alto da Compadecida. Será Cine Hollywood. Por que não renascer? E grandes sucessos da Globo. Matheus se considera bissexual. Para ele, todo mundo pode namorar homem ou mulher. O que vale mesmo é ser feliz. Concorda ou discorda? Já Maurício Destre participou, sem querer, de algumas fofocas anos atrás. Diziam que ele namorava com Bruna Marquezine. Também diziam que namorava com Gil Coelho. Também diziam que namorava com Rodrigo Simas. Ninguém nunca provou nada. E o rapaz sempre preferiu atuar como um grande ator de novelas. Miguel Falabella bom. De selva de pedra? Será que há viagem? Será que sai de baixo? Vídeo show? São muitos os trabalhos que marcaram ele na história da nossa TV. Ele nunca saiu do armário assim. Para dizer, eu estou apaixonado por fulano de tal. E o público sempre quis saber. Neyla Torraca é casado com um homem há mais de 30 anos. Pois é, é de botelho. Ele que fez Vamp, por que não, TV Pirata. Várias novelas de muito sucesso na TV Globo. Sempre preferiu levar sua vida de forma bem discreta. E sendo um grande ator que sempre foi. E é. Nico Puig fez sucesso em duas temporadas de Malhação. Lá nos anos 1990. Também participou da novela Olho por Olho. Fez o aprendiz da Rede Record. E está afastado da TV brasileira já há um bom tempo. O que muita gente não sabe. É que ele é casado com um homem há mais de 15 anos. Pabllo Sanabio participou de Tuma do Didi. Zorra Total. Grandes sucessos da TV Globo. Ele já é casado com um publicitário há cerca de 4 anos. E já adotou uma filhinha. Sempre que pode, posta foto dos três nas redes sociais. E recebe muitas curtidas. Pedro Carvalho chegou no Brasil para fazer novela na Rede Record. E fez muitas novelas como Escrava Mãe, Escrava Isaura. Fez sucesso. Até que chegou na Globo e arrebentou de vez em... Nada menos que O Outro Lado do Paraíso. Por que não? A Dona do Pedaço. E namora um advogado brasileiro já tem um tempo. Rainer Cadete se considera bissexual. Ele, com poucos anos na Globo, já fez Verdades Secretas 1, Verdades Secretas 2, Terra e Paixão. Foram muitos os sucessos. E para ele, tanto vale. Pode ficar com homem, pode ficar com mulher. O que vale é curtir a vida e atuar bem em novelas. Reinaldo Gianecchini demorou 20 anos para sair do armário. E saiu. Ele que atuou em novelas de muito sucesso. Será que você lembra uma? Vou deixar aqui o espaço para você me dizer. Reinaldo Gianecchini hoje se considera pansexual. Pode namorar homem, mulher, transexual, travesti. Para ele, tanto faz. Roberto Guilherme, na verdade, para a TV, ele nunca saiu do armário. Dizem amigos que atuaram com ele em Os Trapalhões e Turma do Didi, que ele resolveu, naquela época, dizer que já teve um certo envolvimento com o Zacarias. Bom, é o que dizem. O que vale mesmo é que ele está no andar de cima e sempre foi um grande ator. Chegamos a Rodrigo Santana de Os Suburbanos, Tô de Graça, Zorra Total, Ponto Final. Foram muitas coisas legais do Rodrigo Santana na TV, no cinema, nas séries. E ele, com certeza, é um grande ator, além de grande produtor, que marcou a TV brasileira. Rodrigo Simons demorou uns certos 10 anos para resolver se assumir bissexual. Hoje ele namora também a atriz, Agatha Moreira, da TV Globo. E em 2023 ele resolveu contar para todo mundo. Eu posso ficar com homem, posso ficar com mulher. E ninguém tem nada a ver com isso. E ele diz que foi muito libertador. Rodrigo Fagundes, ator e humorista. Wendell Badelac, ator, humorista, roteirista. Fazem muito sucesso na TV Globo e já são casados há mais de 10 anos. E aí, sabia ou não sabia? Foram muitos e serão muitos os sucessos deles na TV Globo. Chegamos a Rubens de Falco, de Escrava Isaura, de A Sucessora. Quem tirou Rubens de Falco do armário foi o apresentador Pedro Bial. Em uma conversa com Suzana Vieira, eles resolveram contar. E aí, todo mundo sabia que o Rubens de Falco era gay. E aí, você sabia também? Sim ou não, me conta. Rubens Caribé brilhou em Fera Ferida, Cidade Invisível, Anos Rebeldes. Foram muitos os seus sucessos na TV Globo. Rubens Caribé está no andar de cima. Já partiu em 2022 e deixou saudade. Ele era casado com um homem em São Paulo há cerca de 10 anos. Chegamos a Sérgio Maroni, que não é gay de ficar com um homem, nem é bissexual. Ele é ecossexual. Ele gosta de pessoas que gostam da natureza. E aí, será que você é ecossexual também? É uma pessoa que só fica com pessoas que cuidam do planeta? Me conta que eu quero saber. Silvério Pereira é um cara que faz muito sucesso na Globo em várias novelas. Por que não em Pantanal? Um grande sucesso dos últimos tempos. Ele foi casado com um diretor de teatro e TV por 12 anos. Dizem que voltou. Dizem que não voltou. Mas segue sendo um grande ator da nossa TV. Tiago Abravanel começou em novelas como Esperança na TV Globo. Também fez novelas lá no SBT de Silvio Santos. Tiago, que é uma grande simpatia na vida pessoal, é casado com o produtor de TV, Fernando Polly, há cerca de 7 anos. Dois no papel. Tudo certinho, assinado. Tadeu Aguiar brilhou em novelas como O Dono do Mundo, participou de novelas bíblicas da Record, fez malhação na TV Globo. Está afastado um pouco da TV brasileira e muita gente não sabia que ele é casado com um roteirista e diretor de teatro há cerca de 20 anos. Sabia ou não sabia? Teodoro Crocani brilhou em O Sétimo Guardião da TV Globo. Também fez novelas na Record. É filho da apresentadora Marília Gabriela. O que muita gente sabia e ela não sabia é que o filho é gay. Ela ficou sabendo depois que viu o filho beijando outro homem no Carnaval de Salvador. Sabia? Teobrecker não é gay. Teobrecker não fica com homem. Mas segundo ele, ele já tentou ser gay. E disse que as pessoas nascem para ser o que elas são. Gays, bissexuais. Mas ele é hétero. Eu só queria saber como foi que ele descobriu que só é hétero. Me conta que eu quero saber. Tuca Andrada participou de Amor de Mãe. Fez que rei sou eu. Brilhou em várias novelas da TV Globo como Porto dos Milagres e outros sucessos. Ele nunca saiu do armário. Ele foi flagrado beijando outro homem no Carnaval do Rio de Janeiro. E aí todo mundo tomou conta da história. O que vale é ser feliz. Vitor Wagner brilhou numa novela de grande sucesso na Rede Manchete, Chica da Silva. Na Globo ele fez pequenas participações. Na Record fez novelas bíblicas e fez muito sucesso. Hoje está se dedicando muito ao teatro, principalmente em São Paulo. E sempre namorou homens. Iago Machado fez a novela Salve Jorge da TV Globo e outros grandes sucessos. Ele está afastado da TV e ele diz que perdeu muitas oportunidades por ser gay. Mas que ele nunca vai deixar de ser quem ele é. E aí? Quantas pessoas dessa lista você já sabia? E quem você não sabia? Lembrando que é um grande resumo. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.